A gente continua daqui a pouco batendo esse papo, falando sobre educação financeira, e agora vamos prestar uma homenagem, como eu falei nesse instante, a morte de Gal Costa completou um ano, hoje, quinta-feira, minha gente. Aos 77 anos, a artista sofreu um infarto fulminante na casa onde morava em São Paulo. Gal entrou aí no tropicalismo, ao lado de Caetano, de Gilberto Gil, seguiu aí seus caminhos da MPB e do pop também, e se estabeleceu como uma das maiores vozes femininas do Brasil, e eu diria, do mundo. Na longa carreira, a Gal Costa gravou mais de 40 álbuns, gravou aí mais de 40 álbuns, entre discos de estúdio e ao vivo também. Ela deixou um filho de 17 anos, e o seu último trabalho foi um disco Nenhuma Dor, lançado em 2021, com participações de Seu Jorge, Tim Bernardes e Criolo. No mês passado, foi lançado nas telonas o filme Meu Nome é Gal, a cinebiografia. Já estava em andamento quando o Gal morreu em novembro do ano passado. Viva Gal! Viva Gal! E vamos conferir um trechinho aí desse clipe, Como Dois São Dois. Quer que eu faça o óleo? Eu sou um Sinto meu amor. Tudo quanto está a dizer... Tudo certo. Tudo certo comoと思 Pokémon...